Os céus nos consigam a fortaleza de ânimo que levou o vosso marte em São Sebastião a você vir realmente e a vencer em martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acesse o nosso santo. Então, agora com a nossa missa, a igreja com a nossa barraca. A apresentação musical também, o Padre Meio, suporte com a nossa missa. O Padre Meio, o Padre Meio, está fazendo a sua apresentação musical. Todos são convidados a participar deste evento. Nós gostaríamos de agradecer a todos, de uma forma de outra, o padrão para o bom evento dessa nossa festa. O Padre Meio, o nosso Padre Meio, uma ressortivação. O nosso presidente, a construção direta e diretamente. Colaborado com a realização, pensando que ele é a festa do nosso Padre Meio, uma ressortivação. Deus nos pôr adicionando a caminhar, a família, a missão de vocês. O Senhor, a gente possa estar crescendo, junto de Deus, a nossa missão de nossas famílias. Lembrando que amanhã, nós não teremos a missa, amanhã, nós não teremos a missa, nossa missa agora, no domingo, às oito horas da manhã, nossa missa, a missa musical, no domingo, às oito horas da manhã. No domingo, logo após a missa, o Senhor, o leilão, as regras do águas, pela transição da festa de satisfação, nossa missa, no domingo, às oito horas da manhã, e após a missa, lá perto, lá na praça da Câmara Municipal. O leilão, nós também gostamos do águas, pela transição da festa de satisfação, no ciclo de alcançamento da atuação do Citério. Pode deixar a hora pra gente, no ciclo de alcançamento do Citério. Pode deixar lá, aqui, no fogo, ali, ver, 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 com os alcançamento do Águas, pode deixar lá, aqui, nas plenas, as regrasções do Citério, as regrasções do Citério e do Citério, você quer ver com a presença do Águas, pode deixar no livro, de um livro, na, ou, como, o lugar dos alcançamento do Citério, ou o melhor. Também, teremos, o senhor, nossa missa, o senhor, bem, na RIF, então, lá no movimento da rádio, é, de senhor, bem, na RIF, de um alemão de formato, esse cleto, o público, ou, participando dessa rica, de uma vida dessa rica, ou seja, o senhor, contribuindo, ou, ainda mais, na reforma e a reação da nossa igreja, ou, participando dessa rica, ou, ainda mais, na reforma e a reação da nossa igreja, e, senhor, agradecer, ou, participando, ou, participando aí. Em nome da comunidade, a gente queria agradecer ao Pará de Reisão, o D. U. Tiago, a Falei, e o Colosso, e o senhor seja sempre bem-vindo. Eu agradeço a vocês e a comida, por celebrarmos juntos esta festa, espero, quando a igreja terminar a reforma, vocês me convidam para vir de novo aqui, na Parianas. A gente faz um show aqui, com toda a banda, bem animada. E, reforço político, Parianas, não vão para a casa de vocês, não, mas, até que ela está aqui na cidade, não é? Amanhã ninguém trabalha, não é verdade? Ninguém trabalha amanhã de manhã. Então, fiquem para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho de evangelização. Nós cantaremos umas músicas, eu trouxe o meu maestro, a gente tem um plano em caratinha, se Deus quiser agora, em fevereiro, nós começaremos a gravar o CD, o CD do Padre Grês, o coro de devolir esta canção. Eu tenho várias canções, mas a canção do CD, eu trouxe aqui para cantar para vocês, lá fora, para vocês conhecerem um pouquinho das minhas exposições. Mas, eu prometo que o repertório que eu fiz para hoje, é um repertório que todo mundo vai cantar. Peguei músicas do Padre, no César Lino, músicas atuais, mas, todo mundo vai cantar, eu gosto de ouvir vocês cantarem e dançarem também. Tem o shotzinho, tem o samba, também. Então, eu espero que vocês não vão para casa. A missa demorou, não deu fome na gente, não deu? Eu gosto de demorar a missa, que é para no final todo mundo ir para a palavra da Quernesse. Aí, todo mundo deve no meio, eu sei que tem que ver a chiquinha, que eu vi gente comendo já, mas sim. Então, fiquem conosco, tá bom? A Quernesse, depois da missa, é a promulgação desta aceleração. Você veio para festejar, e a missa não terminou aqui. A missa termina lá fora, festejando, e participando, e ajudando a comunidade. Deus abençoe, Padre Anjos, muito obrigado, tá bom? Tem o convite, muito feliz. Vamos receber a missa? Depois da missa final, depois da missa final, vocês ficam aqui que eu vou te dar uma selva, tá bom? Vai sair todo mundo. Boa tarde, eu agradeço aos responsáveis do dia de hoje, a liturgia, os jovens, a sugestão de barra, a cantoria, e a senhora do céu, a barra, a prefeitura municipal, que vocês pensaram que isso foi hoje. Então, muito obrigado pela publicação e pelo trabalho. Muito obrigado a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está com ele e nós. Vida a intercessão do mar de São Sebastião. Dê-se a bênção de Deus sobre as vossas famílias e sobre essa comunidade e cidade. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A mente em paz que o Senhor e Nossa Senhora vão ser com um banho. É um pouquinho aí, certo? Vem toda a equipe de liturgia para cá. Pode vir para cá, vocês. Vem um quadro aqui por lá também. Todo mundo levantando a mão, assim, bem alegre, roubando o Senhor. Você acabou se acabando. Você sabe, Sebastião, o Guido? Amém. amor, amor, vamos lá.